Olá pessoal, somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Estamos com mais de 9 anos de mercado já. Olha que legal esse kit aqui. Acho que conseguimos reunir os adaptadores mais desejados para quem trabalha com manutenção de rádios, ou equipamentos de rádio frequência, ou sonho dos radioamadores. É o meu caso também. Vamos falar de um desses adaptadores aqui que permite você fazer qualquer coisa na área de manutenção ou operação. Vamos começar por aqui, são 17 peças, tá bom pessoal? O adaptador N macho, N macho. O adaptador aqui, SMA fêmea, UHF fêmea. O adaptador aqui, N fêmea, N macho. O outro adaptador aqui, UHF fêmea, N macho. Para quem usa invatímetros e equipamentos. O outro aqui, N fêmea, BNC fêmea. O outro adaptador aqui, UHF macho, UHF fêmea. O outro adaptador aqui, BNC fêmea, SMA macho. O outro adaptador aqui, BNC fêmea, UHF macho. Esse aqui, BNC fêmea, N macho. Esse aqui também, que legal. SMA fêmea, BNC fêmea. Esse aqui, um I. UHF fêmea, UHF fêmea. Um outro I aqui, que legal. UHF fêmea, N fêmea. Um outro aqui, N fêmea, N fêmea. Vocês aprendem legal aqui, né? Todos com banho de ouro e altacuabamento aqui, ó. Um BNC macho, UHF fêmea. Um outro aqui, ó. BNC macho, N fêmea. E o finalzinho aqui, ó. O mini UHF macho para um UHF fêmea. Tá bom? São um total aqui, ó. 17 adaptadores de alta qualidade. Todos de latão, com banho de níquel e ouro ao industrial interno. Vocês aprendem aqui, brilhando a cor do ouro aqui. Tá bom? Meu, muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço aí. Até a próxima aí. E não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui, ó. e deixar esses comentários precisar de algum outro adaptador que não foi montado nesse kit aqui. Valeu, um abraço e até a próxima. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. E não se esquece de se inscrever no canal aqui, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.